Olá minhas amigas, olá meus amigos, tudo bom? A mensagem de hoje está no Evangelho de João capítulo 4, versos 13 e 14, diz assim Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará ter sede Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia Aqui conta uma história de uma mulher, a mulher samaritana Essa mulher tinha uma vida bastante irregular do ponto de vista moral e espiritual Mas um dia essa mulher foi buscar água no poço de Jacó Vamos usar a linguagem de hoje Ela fez uma lista das suas necessidades e o item número 1 da sua lista era água Ela precisava buscar água, necessitava de água, então foi ao poço de Jacó buscar água Mas o que ela não sabia é que naquele dia Deus havia preparado algo especial para ela E lá no poço estava Jesus, mas ela não conhecia Jesus Ela simplesmente viu um homem, um judeu ali E Jesus tentou conversar com ela E para abrir o diálogo Jesus pediu água E a partir daí iniciou um diálogo E Jesus diz assim, mulher, eu tenho uma água que você não conhece Eu tenho água viva E se você quiser dessa água, eu posso dar para você Então a mulher falou assim, então eu quero dessa água Assim eu não preciso voltar aqui mais para buscar água E Jesus então diz, volta, chama o seu marido e vem cá E aquela mulher disse, eu não tenho marido E Jesus falou, você falou uma verdade Porque você já teve cinco maridos E o que você tem agora não é seu E aquela mulher se assustou De ver que Jesus havia falado a vida dela Então ela percebeu que se tratava de um profeta Então Jesus se revela a ela como Messias E essa mulher, ela se apaixona por Jesus Ela aceita Jesus no coração Ela esquece o cântaro, esquece o poço, esquece a água Volta para Samaria, convida todo mundo Faz uma convocação geral Para que a cidade inteira ouça a respeito de Jesus Eu pergunto a você, qual é a sua necessidade? Você precisa de água? De roupa? De carro? De terrenos? De apartamentos? Você precisa de fama? De poder? Qual é a sua necessidade? Nem sempre o que você acha que precisa Você realmente precisa A mulher pensava que necessitava de água Quando na verdade ela precisava de Jesus Eu pergunto a você Será também que você não está equivocado Pensando que a sua necessidade é uma Quando na verdade é outra? Jesus hoje está do seu lado Hoje o poço de Jacó é esse lugar onde você está Jesus quer dar a você água viva Receba essa água e sinta o milagre no seu coração Amém Hoje eu estou com a ver Uma vez eu estou com a ver Em casa eu estou com a ver